Cristina, você armou uma situação para eu pegar o Guto aos beijos com a Serena. Não minta pra mim, Cristina, ele me contou tudo. Não, o Guto inventou isso porque ele nutre uma paixão por mim. Arraba que eu vou cair nessa história, Cristina! Você foi até aquela prisão procurar por ele, não sabia que eu estava lá. Não, eu fui lá pra fazer uma... Não me ver com essa história de caridade, não minta pra mim! Tudo que eu fiz foi... Foi por amor, foi eu. Amor? Eu te amo. Eu sempre te amei, tanto. Tanto. Eu estava disposta a qualquer coisa pra ter você. Não, Cristina, não! Os fins não justificam os meios! O que eu queria que eu fizesse? Que eu me conformasse? Pois. A Linda morreu. Eu fiquei aqui. Do seu lado. Dediquei minha vida toda a você e ao seu filho. Minha vida toda. Eu nunca tive nada, Rafael. Nunca tive ninguém. A primavera da minha vida passou. Atravessou o verão. E começou a chegar no outono. Como viverei quando o inverno da minha vida chegar? Com dignidade, Cristina. Com dignidade, como todas as pessoas devem viver. Mas a minha vida é uma terra estéreo. Tudo o que eu plantei não vingou. Todas as sementes de amor que eu plantei por você, Rafael, transformaram-se numa planta raquítica, acha justo. Eu, por isso, quis me enganar, Cristina. Eu aceitaria viver e envelhecer aqui do seu lado, Rafael. Eu aceitaria. Enquanto em suas veias, em lugar de sangue, corressem só saudade. Mas aí, apareceu essa selvagem. Foi criada por índios numa aldeia e ela tomou o meu lugar. Cristina, ela é a Luna. A Luna? É. Mesmo que ela fosse a Luna, Rafael, por quê? Por que a Luna teria o direito de te ter duas vezes? Por que ela teria o direito de vir de outra vida para te conquistar de novo? E eu nunca! Porque ela é a Luna, Cristina! E o que ela tem que eu não tenho? Cristina, o amor é um sentimento profundo. Eu não saberia dizer o que ela tem que você não tenha. Você é uma mulher bonita, interessante. Mas o meu coração tem laços com dela. Dessa e de outras vidas. Quem sabe quantas vidas esse amor perdurou? Quem sabe quantas vidas ainda vai continuar? Talvez todas. Cristina, ela é a minha alma gêmea. Se a Serena voltou como ela, é a mesma alma. Nós continuamos a sentir o mesmo amor. Estão me dizendo adeus, Rafael. Estou dizendo que tenho pena de você, Cristina. Pena. Você foi capaz de... de criar um expediente tão sórdido para conseguir amor. Cristina, o amor não se constrói em cima de alicerces podres. Cristina, você é... é lastimável. Não, espere. Rafael, espere. Não me deixe. Não me deixe. Não me abandone. Eu errei. Nós temos a vida toda pela frente, Rafael. Nós somos iguais. Temos a mesma educação. Somos da mesma classe social. Isso não vale nada. Eu não vou falar. Me largue. Me largue. Não vai ser com lágrimas. Você vai conseguir apagar o que fez. E esse bebê? E essa criança que eu estou esperando. Mamãe, vai viajar? Não, filho. Eu... Sua mãe está indo embora, Riquinha. Mamãe, me leva junto, mamãe. Papai. Eu vou... Nem pense em levar a Ritinha. Eu vou educá-la. Como não soube te educar. Ela não vai ser igual a você, Cátia. Mamãe. Mamãe, não vai, mamãe. Não vai. Não vai. Que horror. Que escândalo. Ao menos vamos nos livrar da Sirigaita. Coitada. Cátia, entra aqui, minha filha. Mamãe, não vai botar essa asinha para dentro de casa. Dalila. Você é a última que pode me atirar pedras. Minha filha. Eu vou voltar. Um dia eu volto. Para te buscar. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Amém. Amém. Anja? Você está chorando, Anja? Partir? Tem coragem de partir e me deixar? Vocês precisam conversar a sós? Eu vou esperá-los mais adiante. Vera, como pode ir embora, justo agora que descobrimos o sentimento que nos une? Nosso amor? Como podemos nos amar, tendo sua mulher doente entre nós? Com que direito nos beijamos praticamente diante dela? Como queremos que ela aceite o nosso amor, se nem mesmo uma mulher com a saúde perfeita aceitaria? Podemos... Podemos nos encontrar às ocultas. Às ocultas? Nunca? Toda minha vida eu quis ser livre. Desprezei as convenções, nunca me casei. Para quê? Para me tornar sua amante? Não fale assim. Como vou falar? Não. Eu vou embora, Eduardo. Eu já me decidi. Vai para onde? Já faz algum tempo eu recebi um convite para fazer um curso sobre novas técnicas de dança numa grande cidade. Eu vou aceitar. Eu deixarei o apartamento emprestado para a Alexandra. Eu não posso aceitar isso. É o mínimo que eu posso fazer. Serena, eu preciso falar com você. O que você está fazendo aqui, Dalila? Eu estava fazendo companhia para a senhorita Cristina. Vamos deixá-las a só, Azélia. Venha. Vamos. Se precisar de mim, Serena, eu estarei na sala. Por que veio me procurar, Cristina? Serena. Serena. Vim em nome do meu filho. Sei que nunca fomos amigas. Você sim. Você fingiu ser minha amiga, mas nunca fomos. Nutrimos o mesmo sentimento pelo Rafael. Não. O seu sentimento é diferente, Cristina. Amor é um só. Mas o seu amor é feito de escuridão. O meu é feito de luz. Serena, o meu amor pelo Rafael é muito mais forte do que posso imaginar. Eu sempre amei o Rafael. Como amo esse filho. Seu filho. E filho do Rafael. Serena. Se ama o Rafael, como diz, como pode querer que o filho dele cresça sem pai? Eu vim até aqui me humilhar. Sim, eu estou disposta a me ajoelhar a seus pés se for preciso. Porque eu sei que o Rafael está confuso e que veio procurá-lo. Como sabe que ele veio me procurar? Colocou alguém para me espionar? Não. Não, é claro que não. Mas... Tivemos uma discussão e... Depois ele saiu. Imaginei que tivesse vindo procurá-lo. Acertou. Ele esteve aqui, Cristina. Por isso eu vim, Serena. Para lutar pelo meu filho. Até a leoa luta pela sua brole. Serena, pense. Vai tirar o pai do meu filho do convívio da família? Acha certo? Eu sei que o Rafael disse que a ama. Mas se ele a amasse assim, teria feito um filho em mim? Ele... Ele disse que foi por acaso. Ah! Os homens falam tantas coisas. Nenhuma mulher faz um filho sozinha, Serena. O Rafael se entregou a mim... Muitas vezes. Muitas vezes. Vai deixar essa criança nascer sem pai. Se é honesta, como afirma-se... Não fará essa criança sofrer. Eu queira essa criança... É... É... Ou– 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 Rafael, eu fui criada na aldeia e aprendi a viver de um jeito, um jeito só. Eu sei que existem as forças da luz e as forças da escuridão. E o amor não é luz? Quando a gente caminha, dá um passo numa direção. Cada um de nós está entre a luz e a escuridão. Eu posso ser uma vela acesa com a chama que ilumina tudo ao meu redor, mas... Mas o que é? Mas eu posso também apagar essa chama e ficar no escuro. Como fazer para manter essa chama acesa? Fazendo o que achamos que é certo. E por acaso eu alguma vez pedi para você fazer alguma coisa errada? Você vai ter um filho com a Cristina, Rafael! Eu posso dar tudo para essa criança. A colocarei nas melhores escolas, darei uma boa educação, darei dinheiro... Dinheiro não compra, amor! Essa criança precisa de amor! Se você pensa em desistir dessa criança, a responsabilidade será só sua. Não queira que seja minha. E se eu tomar toda a responsabilidade para mim? Se eu abandonar a Cristina agora? Não é só isso, Rafael! Não é só isso! Mas como não é só isso? Do que está falando? Eu aceitaria se você fosse visitar essa criança sempre. Mas não é isso, Rafael! Você não me ama! Como não te amo? O que está dizendo? Você ama a Luna. Ainda! A Luna! Você é a Luna! Você é a Luna que voltou para mim! A minha Luna! Eu fui a Luna, Rafael! Em outra vida! Mesmo que eu tenha a alma da Luna, mesmo que seja a mesma alma... Eu sou de outro jeito. Eu não sou a mesma pessoa. Eu fui criada na aldeia. Eu não sei andar de sapato de salto. Lembra da festa? Quando você brigou? Bate lá no vestido. Fala! Está parecendo uma caricatura Caricatura? Sim Um retrato triste da minha longa, vá Vá tirar o vestido Escolheu o vestido influenciado pela Cristina, não foi? Pela Cristina, sim Mas por mim também Eu queria ser a Luna, eu queria ser igual a ela Para conquistar o seu coração Mas você nunca acreditou em mim Eu não acreditei quando te vi nos braços de outro homem Porque a Luna nunca me trairia Nunca, nunca Rafael Se eu voltasse para você agora Você passaria a vida inteira me comparando Você olharia para mim e pensaria A Luna não é assim A Luna não faria isso E eu? E eu? Onde vai ficar a Serena? Então A sua resposta é não? Meu vestido de noiva Vestido que eu tanto sonhei usar Ora que importa Vai se casar com o Rafael Eu sonhava em entrar na igreja De branco Vitoriosa Ao lado do Rafael E agora o meu casamento será uma humilhação E agora o meu casamento será uma humilhação Tem o ódio desse vestido Tem o ódio Tem o ódio de você Tem o ódio Was Himself O ódio A Patricia O ódio O ódio Cristina Pare Sana O ódio Dica Dica Não, Águens, não vá até lá. Eu ouvi um grito, parece ser a Cristina. Ela está fora de si, melhor deixá-la com a mãe. Ah, Águens, eu estou tão preocupada. A Cristina ultrapassou todos os limites. Eu temo por ela. Ela não merece esse casamento. Ela não merece essa felicidade. Eu tenho boas notícias. Sua mulher quer se tratar. É inacreditável. Ela sempre se recusou. Ela quer reconquistá-lo, doutor. Por isso quer ficar boa. O meu casamento já acabou. Mas é preciso que fique o máximo que puder com ela. Que haja com o marido. Para ela ter estímulo para melhorar. Amanhã é o casamento do Rafael. Eu vou levá-la comigo. Espero que não faça nenhum escândalo. Ela está disposta a se curar. Deve estar disposta a ser um bom marido. Chega, Cristina. Chega. Chega. Calme-se. Vamos. Escolha o seu vestido do casamento civil. Lave o rosto. E erga a cabeça. Vou de negro. Ou de luto. Não. De luto, não. Viste-se roxo. Você vai ficar linda. Case-se, Cristina, e dê o troco. Sim. Eu vou dar o troco. A culpa é dela. A culpa é toda dela. Serena! Se ela não tivesse aparecido, Rafael, minha mãe, eu não sabia o ódio que eu tenho da Serena! Cristina? Cristina, você vai ter a sua chance. Sim. Sim, mamãe. Eu vou me casar. E depois eu me vimbo da Serena. Diga, Sr. Romeu, por que você está fazendo tantas perguntas? Não, nada. Curiosidade. Eu vou indo, meu rapaz. Preciso tratar de negócios. É, e eu vou tosquear algumas cabeças. É isso. Ei, Sr. Romeu, ainda não me diz o que faz. É, eu sou fazendeiro. Crio gado. Está rindo por quê? Eu falei alguma piada? Eu posso ser tonto, mas eu não sou tão tonto assim, Sr. Romeu. Imagine que um fazendeiro que cria gado havia de parar lá naquela pensão. Lá não é de rico, não. É verdade. O senhor não me pega. Realmente. Até mais, meu garoto. Até, Ana. Ele acabou não contando o que faz. Lavagem para os portos. Ai, não vou desistir. Não vou desistir. É o único lugar que eu tenho para morar. Ai, seus. Não, não vou desistir. Uma flor para uma flor. Ai, Jorge. Caro senhor, não pode entrar e pegar rosas assim como bem entenderam. Rosas aqui custam dinheiro. Olha aqui, Terezinha. Você só diz isso porque você é uma encalhada que tem cara de mamão muxo. Aí você não quer que eu seja feliz. Se eu tenho cara de mamão, você tem cara de abóbora. Cara de abóbora. Olha aqui. Eu não vou aguentar esse xingamento, não. Que briga é essa? Eu só estou defendendo o patrimônio da loja, seu Raul. Esse rapaz teve o atrevimento de pegar uma rosa para dar para a mena. Ah, sim. Você é o métrico do restaurante. Jorge, nasceu de expor. Bora, dona Terezinha. O que é uma rosa, não é? Viu? Bem, Jorge. Entre um pouco. Meu amigo. Amigo. Sim, vamos conversar. Conversar? Sim. Com licença.